A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, Rogério Nem deixei você falar hoje, viu, Rogério? É, tá animadinho hoje Nem deixou falar Mas tudo bem, tudo bem, fica tranquilo É porque você já sabe, Rogério Você já sabe, já tá no seu coração Não é? Já tá no seu coração Jesus Já tá no seu coração Maria Não é? Os arcanjos E mais quem, Rogério? É, olha, padre, tem muita gente, hein? É, minha esposa, meu filho, minha mãe, minhas irmãs A paróquia São Paulo Apóstolo A paróquia São Paulo Apóstolo Meus amigos, a Casa de Maria Tô falando, é muita gente É, claro, né, Rogério? A digníssima esposa O filho Os amigos, a paróquia Que maravilha, né, Rogério? É isso mesmo, é muita gente no nosso coração, né? Muita gente no nosso coração, padre Graças a Deus Que maravilha Rogério, hoje, quarta-feira Você tá sabendo de alguma coisa que vai acontecer hoje na quarta-feira? Você tá sabendo? Tô sabendo Hoje, quarta-feira Véspera do dia de Corpus Christi Nós vamos nos reunir Às oito horas da noite Lá na Casa de Maria Pra gente poder confeccionar os nossos tapetes Pra nossa procissão de amanhã É, Rogério, isso mesmo Vamos nos reunir hoje Às oito horas da noite, não é? Com frio, sem frio, não importa Nós vamos fazer os nossos tapetes, Rogério É isso mesmo Com frio, sem frio Nós vamos entrar noite adentro Pra fazer os nossos tapetes, padre Pois é, Rogério E aí nós vamos entrar aí um pouco na madrugada, creio eu Eu acho que não tanto Porque vamos começar às oito horas da noite, né? É, padre Eu acredito que não vai muito madrugada adentro, não É, por a gente tá começando um pouquinho mais cedo Oito horas da noite E eu tenho certeza que o pessoal das pastorais e movimentos também Vai em grande número pra agilizar o processo aí da confecção dos nossos tapetes Isso, meu garoto Mas aí nós vamos ter lá garrafa de café, de chá, biscoito Ajuda, né? E como ajuda, né, padre? Um chazinho, um cafezinho Esquenta esse frio E vamos que vamos Tudo isso pra quê, Rogério? O que que vai acontecer amanhã? Amanhã nós teremos as missas de Corpus Christi, padre Serão três Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite É, Rogério, isso mesmo Né? As nossas missas de Corpus Christi, né? Às nove da manhã Às três da tarde Às sete e meia da noite Mas, Rogério, fala do nosso evento Uma vez por ano, Rogério Fala com a voz de locutor Olá, meu irmão Olá, minha irmã Venha participar das missas de Corpus Christi Nesta quinta-feira Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Escolha o melhor horário E venha celebrar o corpo e sangue de Cristo Maravilha, maravilha, meu menino Meu garoto Meu pai, pai Rogério, outra coisa Fala pra nós aí do texto dos homens Que maravilha Rogério, foi um presente pra nós aqui da Casa de Maria Da cidade de Santa Bárbara do Oeste, não é mesmo? Olha, padre, um verdadeiro presente pra todos nós aqui de Santa Bárbara do Oeste Da Casa de Maria Da paróquia São Paulo Apóstolo E de todas as outras paróquias, né? O encontro regional do Terço dos Homens O Terço da Família Dia 25 de junho Das oito da manhã até o meio-dia Venha viver esse momento de espiritualidade Esse momento de fé Esse momento de amor Um momento de encontro Com Deus e com Nossa Senhora Dia 25 de junho Na Casa de Maria Encontro regional Do Terço dos Homens Homens em Ordem de Batalha Maravilha, então coloca aí na agenda de vocês Dia 25, né? É um sábado O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Derrama o Senhor sobre nós a Tua força A Tua graça A luz do Espírito Santo Tira de nós toda a tristeza Toda a angústia Todo o desespero E abençoa, meu Deus A nossa família Abençoa também essa água Pra quem dela beber Receba a cura e libertação de todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém